É, Bergui, vem aqui, vai Luiz, é só tu virar pro outro lado a chave, que foi, ele se trancou, não acredito não, ele se trancou, pega a chave de fenda, Luiz, escuta, Vira a chave, vira a chave, a chavezinha, vai, que eu tô esperando aqui fora, vou pegar a chave, vou pegar a chave de fenda pra abrir, Luiz, não pode deixar ele levar, Luiz, abre essa porta, escuta, escuta, Luiz, só vai abrir, não, só vai abrir, não, deixa ele abrir, Dá pra abrir, sempre dá pra abrir, peraí, Luiz, peraí, 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 vai abrir, pera, abriu, meu Deus, e a Brantinha aqui, a Brantinha aqui só é de boboqueira, Meu Deus, Olá, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, se já é de casa, embora pra mais um vlog, Hoje é terça-feira, tô resolvendo os pepinos aqui de coisas de adulto, pagando conta, trabalhando, É, eu nem consegui mostrar as primeiras encomendas, porque o Isaías fez hoje cedo, eu tava dormindo ainda quando ele fez, Só ouvi o barulho da máquina trabalhando, mas vou mostrar as canecas prontas pra você, É, tô tendo aqui umas ideias, umas coisas, uns trabalhos novos, pra, é, conciliar com as canecas, né, É mais um brinde para os meus clientes, e eu vou também ampliar essa ideia pra fazer, se alguém quiser encomendar alguma loja, Eu tô trabalhando nisso, quando estiver prontinho, eu mostro aqui nesse vlog mesmo, É, eu comecei esse vlog bem engraçado, né, talvez você não entendeu nada, o Luiz de ontem se trancou dentro do banheiro, Já era noite, por isso que a imagem ficou escura, e na hora eu só me lembrei de gravar, O Bela pegou o celular pra gravar uma ação, é, quando a gente é mãe de primeira viagem, tudo assusta, Ó, tá lá fora brigando, Quando a gente é mãe de primeira viagem, tudo assusta, depois do segundo, do terceiro filho, A gente não se assusta mais com nada, a gente faz é rir, fecha a porta, Luiz, por favor, Oi, oi mãe, oi filho, mas fechar a porta, o Luiz é tão, tão abençoado, eu tenho irmão, você não tem noção, Oi, oi mãe, oi, diga oi pro vlog, oi vlog, oi, oi, takes a usa, diz assim, oi amiga, oi, mira, tudo bem? Bem, ali é mamãe, ai, eu dei, Tu ficou dentro do banheiro Trancado ontem Fechou a porta Aí ficou chamando Mamãe Quem abriu a porta Quem abriu Ele sabe abrir Nós descobrimos depois Que ele estava trolando a gente Ele sabia abrir E estava brincando dentro do banheiro Com a porta trancada A gente descobriu depois Porque ele abriu sozinho Ele entrou de novo e abriu sozinho É, né? Vai brincar Tchau, tchau, tchau Então é isso, só começando esse vlog Mas já estou desde cedo Trabalhando no computador Junto com o Berg O Berg é o nosso filho De 12 anos E ele faz os trabalhos das artes Pra gente, é muito inteligente Muito esforçado E eu vou esperar um pouquinho Pra mostrar o trabalho que eu falei, né? Porque eu mandei imprimir fora A gente não tem impressora ainda Estamos trabalhando Pra comprar a nossa impressora Se Deus quiser Logo, logo teremos a impressora E vou mostrar as canecas Bora lá ver as canecas Já deixa teu joinha Que é muito importante Pro nosso canal Pra gente conseguir juntar o dinheirinho E comprar a nossa impressora Deixa o like no vídeo Voltei Vou agora tentar mostrar Né? Porque o Luiz tá aqui Então nada se sabe As duas canecas Que a gente vai entregar Olha só Coisa mais linda Essa daqui é de aniversário De casamento Já já eu falo sobre o brinde Que é um novo trabalho Da mamãe Tá aqui dentro Olha só que linda Gostou, Luiz? Aí tem o nome do casal Bubu da Bubu da Bubu da nada Aí ficou assim É da minha amiga que eu falei Da loja de sandália Lembra? Pois é É a Nete Aí tem a outra Que é da loja dela Peraí que eu vou mostrar E essa é a da loja RK Estilos Eu acho que não se fala assim Fala do outro jeito Mas eu não sei falar o jeito certo Então essa aqui é da loja E essa dali é aquela Vai dar de presente pro esposo Aí o novo trabalho Que eu comentei com você No começo desse vlog São as balinhas personalizadas Que a gente tá fazendo Olha só que linda Aqui dentro tem um bombom Tem um chocolate Uma coisa doce Que é um brinde, né? É um mimo Aí eu fiz alguns pra mim E fiz também pra Claudinha, ó Com a logomarca dela Que faz unha E eu fiz pra ela Olha só É, o bombom da Claudinha Eu fiz dez Quando eu tomar um banho E o Luiz sair do meu pé Eu conto pra você Como foi que a gente conseguiu Fazer essas balinhas E quais os planos Que eu tenho para elas Mas por enquanto Eu vou guardar Né, Luiz? Não Ó, se não Já sabe, né? Tá nem focando aqui Porque o meu celular Não foca o menino teimoso Isso aqui é da nossa loja, ó É, ICAR Personalizações Ah, eu não sei a questão não Depois eu volto, amiga Cuida A embalagem ficou assim, ó Fechei assim Pra não ter perigo de quebrar Aí Se fosse entregar nos correios Não seria só assim, né? Teria que ser mais acolchoado Pra não ter perigo no correio Mas como é pra pertinho A gente coloca só nessa caixa assim mesmo Eu vou fazer uma cartinha E pronto Eu termino de mostrar E termino de fazer O que é pra fazer, ó A cartinha Que eu faço à mão De agradecimento Agora sim Eu vou guardar essa caixinha Né, Luiz? É Cuida Voltei Vou finalizar esse vlog Aqui mesmo Esse vlog não ficou longo É Porque Eu quero postar logo hoje mesmo Pra compartilhar com você Os nossos primeiros trabalhos Essas são as Deixa eu ver A gente já fez duas Aqui pra casa Fiz duas Que uma amiga aqui do canal Encomendou E fiz essas duas E fiz A gente fez algumas Pra loja Que o Zayas trabalha Pra vender lá no centro, né? Mas assim Que eu mostrei aqui no canal Acho que essas são as primeiras mesmo E eu tô muito alegre Assim, muito grata ao Senhor Por estarmos voltando a trabalhar Com a sublimação É Deus tem um propósito na nossa vida Em tudo, né? Todo momento que a gente passa Deus tem um propósito Então esse é um novo tempo É um novo momento É Vocês sempre me pedem pra falar sobre Economia Sobre vida doméstica, né? Como a gente vive Como a gente economiza E assim O que a gente faz É viver como necessário Né? A gente procura Viver com aquilo que nós temos E lutar pelo que nós queremos Se nós queremos uma coisa nova Se nós queremos um móvel Uma roupa Um calçado A gente junta o dinheiro Né? Como eu já falei várias vezes Não temos cartão de crédito alto Então a gente junta o dinheiro Vai juntando 10 reais 2 reais 5 reais Vai juntando mesmo Deixa de comprar uma coisa Tipo Uma pizza Deixa de comprar É Um bolo na padaria Faz em casa, né? Como eu já falei pra você Eu faço muita receita em casa Porque A gente economiza bastante Quando faz em casa E também procura Produzir alguma coisa Pra ter uma renda extra Né? É Pelo menos assim, ó Pensa assim Você vai fazer uma festinha Pro seu filho Você Em vez de comprar Você faz em casa E com isso Você consegue clientes Porque as pessoas que vão na festinha Elas vão ver aquele bolo Que você fez Vão ver aquele docinho Que você fez Vão ver aquela lembrancinha Que você fez E vão querer Aí você já consegue ali Uma renda extra Pense alto Olhe pro alto Né? O nosso socorro Ele vem do alto Hoje eu conversei lá no Instagram Sobre isso com você Se você não segue O nosso Instagram Vai lá Seguir Esse aqui, ó Um casamento em construção A gente conversa Todos os dias Sobre todas as coisas Que acontecem E hoje eu conversei Lá no Instagram Sobre isso Sobre Orar E ter posicionamento Sabe se a gente for viver Reclamando Daquilo que nós não temos A gente paralisa A gente fica fraco Fica triste Fica deprimido Mas quando nós olhamos Para o Senhor Ele nos dá inspiração Lá no Instagram também Eu compartilhei Dois testemunhos De duas amigas Uma amiga contou Um testemunho Que ela No começo da pandemia Começou a fazer laços Laços de cabelo E ela tinha 50 reais Que ela pegou Do auxílio Do auxílio emergencial E ela comprou Laços Fitas E começou a fazer E no começo Não foi fácil Ela não sabia fazer Passou vários dias Assistindo vídeos Orou Pediu a Deus E Deus Deus ensinou Para ela A fazer um vídeo Um laço De cabelo bonito E hoje Ela faz por encomenda Ela vende Na porta de casa E está ganhando Dinheirinho dela Outra amiga Tinha vontade De comprar Um tapete De crochê Para a casa dela Para o quarto Do filho Não estava Com condição De comprar O tapete Uma pessoa Da família Ajudou ela A comprar a linha Ensinou ela A fazer o tapete E hoje Ela faz tapete Por encomenda E na nossa vida É da mesma forma Esses bombons Que eu mostrei Para você Fazia tempo Que eu queria Produzir Que eu queria Fazer Porque assim Eu sempre achei Muito bonitinho E eu queria Fazer Assim Mas eu não tinha Dinheiro Então quando começou Esse mês Eu preguei Dez reais E separei Esses dez reais Aqui Eu vou fazer Os bombons Quando foi hoje Eu fui numa gráfica Mandei imprimir Não O Berg fez a arte Fez a imagem Dos bombons Ele produziu A imagem No computador Eu fui na gráfica Foi dez reais Nove reais Foi nove reais Sobrou um real Com um real Eu comprei dez bombons E fiz os dez primeiros bombons E com isso A gente começa Eu não sei Se eu vou continuar fazendo Mas assim Eu consegui fazer Os primeiros Então isso foi O primeiro passo Fiz pra mim Pra nossa lojinha Porque assim Os bombons Eu quero dar de presente Toda vez que eu For entregar uma caneca Eu quero colocar Os bombonzinhos Igual eu lhe mostrei O bombom Uma cartinha Pra agradar Os meus clientes Pra agradar As pessoas Que estão comprando Da gente Então eu fiz Os bombonzinhos Pra mim E fiz também Pra Claudinha Que é a minha amiga Que faz unha E futuramente Se alguém quiser encomendar Eu já sei fazer Então o primeiro passo Foi dado Com dez reais É o início Então eu digo Pra você hoje Quanto você tem Pra investir No seu negócio Dez reais Vinte reais Cara eu não tenho Nem um real Pois eu vou orar Por você E Deus vai mandar O dinheiro Você vai conseguir Eu já tentei Tanta coisa Eu já vendi Tanta coisa E eu não desisto Se uma coisa Dá errado Eu tento outra Uma coisa dá errado Eu tento outra E vou tentando Vou tentando Vou tentando Até que uma hora Vai dar certo E o pão de cada dia Não vai faltar Eu sempre falo pra você Deus nos dá Criatividade Estar aqui nesse canal Com você É obra de Deus A gente começa um canal No Youtube Não imagina Não imagina Que vai dar certo E tá dando certo Fazem o que Mais de cinco anos Que eu tô aqui com você Já recebo um dinheirinho É pouco É não É maravilhoso Quando eu recebo Eu fico tão Grata ao Senhor Senhor Eu tô recebendo dinheiro Pelo meu trabalho Eu tô na minha casa Com os meus filhos Gravando meus vídeos Compartilhando Ganhei amigas Isso é coisa de Deus Então não é pouco não Todo dinheirinho que vem É muito bem-vindo Sou muito grata ao Senhor Agora estamos juntando dinheiro Pra conseguir comprar Nossa impressora A gente vai trabalhar Vai conquistar E não vamos desistir Minha amiga Persevere Se você tem condição Ajude alguém Se você não tem condição Vamos orar Porque Deus vai usar Alguém pra te ajudar Eu já disse pra você E vou repetir Deus usa anjos Pra cuidarem de nós Por isso Acredite Persevere Tenha fé Porque Deus vai mover Os céus Pra te abençoar Quanto você tem Pra começar o seu negócio Quanto você tem Pense igual aquela viúva Que tinha apenas Um pouquinho de azeite E Deus multiplicou Eu quero profetizar Na tua vida Que o azeite vai multiplicar E não vai faltar Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida amiga Tchau Tchau Tchau